Música Muito bom dia a todos, meu nome é Márcia, vou apresentar hoje aqui o nosso seminário de sexta-feira Costumo fazer aqui os nossos seminários semanais e hoje nós vamos falar, continuar um projeto que a gente está fazendo Mexemos um pouco no menu na semana passada e hoje a gente vai continuar com essas alterações no menu Que eu vou mostrar para vocês como integrar uma programaçãozinha, um javascript, uma contagem regressiva dentro do scriptcase Bom, eu separei aqui algumas coisas para a gente falar sobre esse assunto e a gente vai conversar aqui, vou compartilhar E a gente pode, o exemplo não é muito complexo, a gente não vai demorar muito tempo para fazer É um exemplo relativamente simples, mas aí eu vou explicar umas coisas para vocês E quem me ajudou com esse exemplo foi o Sérgio, ele é do suporte técnico, está aqui do meu lado E vai ajudar a gente também aqui com as explicações E a gente depois de mostrar o exemplo, pode aproveitar o tempo que a gente vai ter para dúvidas também, para conversar um pouco Ok? Então vamos lá, não sei se vocês têm algum comentário inicial, alguma coisa Vou entrar aqui, primeiro vou entrar no site para mostrar para vocês, a gente colocou essa semana, a programação dos próximos seminários E aí a gente vai ter esse de hoje, a gente fez nas duas semanas anteriores, na semana passada não, foi feriado, antes do feriado A gente começou a criar um projeto, foi um projeto de controle de estoque, a gente fez alguns formulários, umas consultas Na outra semana a gente fez o menu, customizou o menu E aí a ideia, esse mês, é a gente continuar trabalhando nesse projeto O último seminário desse mês vai ser já sobre as novidades da versão 8.1 Então a ideia agora em maio é continuar com esse projeto de controle de estoque A gente vai falar algumas coisas dele, mostrar algumas coisas dentro dele E no último a gente vai já falar um pouco da 8.1 E aí o projeto, o plano do nosso desenvolvimento é soltar a versão por esses dias, aí final de maio, junho E aí se a gente conseguir liberar a versão no início de junho ou no meio de junho A gente vai aqui nos seminários apresentar todas as novidades da versão Então provavelmente em junho a gente vai ter cada semana Para as novidades da versão A gente vai ter claro um vídeo geral explicando todas as novidades Aquele vídeo curtinho que a gente costuma lançar de 5 minutos por aí Mas a gente vai trabalhar aqui nos seminários as novidades, as novas funcionalidades De forma independente para a gente poder mostrar um exemplo prático de cada uma delas E aí a gente vai apresentar a lista de novidades aqui nesse último seminário, ok? Então vamos lá, vamos lá para o Scriptcase Eu vou abrir lá aquele nosso projeto De controle de estoque E aí dentro desse projeto a gente vai continuar fazendo algumas coisas Como implementar a segurança, por exemplo, de acordo com o usuário Para a gente rever alguns seminários A gente tem já um ano de seminários aqui que a gente tem feito Sempre com foco nas funcionalidades do Scriptcase, claro O nosso objetivo aqui é mostrar como vocês podem integrar coisas com o Scriptcase Como vocês podem utilizar as ferramentas que o Scriptcase oferece É um pouco mais voltado para a ferramenta mesmo Então a gente decidiu fazer esse controle de estoque Para deixar o seminário um pouco mais real Também para que não seja só esse mundo dos exemplos Que a gente consiga fazer alguma coisa mais real E a ideia é a gente começar a implementar algumas coisas aqui E revisitar outros seminários que a gente fez no passado De uma forma mais prática, com um exemplo real, como eu falei E como a gente está gravando o vídeo aqui A gente recolocar os vídeos lá Porque a gente sabe que tem alguns vídeos da versão 7 Tem alguns vídeos mais antigos que não estão com uma resolução bacana Então a ideia é a gente também ir substituindo esses vídeos por vídeos melhores Aos poucos, com os mesmos exemplos Ok? Então vamos lá Eu tenho aqui esse projeto, como eu falei, que a gente fez E a gente tem só formulário, consulta e menu A gente trabalhou a semana passada no menu No HTML de menu Para quem não pôde vir para esse seminário Vocês podem visitar a nossa página do YouTube em português Que é YouTube Scriptcase Vídeos Scriptcase Eu costumo colocar lá os vídeos E aí vocês vão ter tanto o primeiro, que foi quando eu criei os formulários Quanto o segundo, que foi quando eu criei, customizei o menu na semana anterior ao feriado Então vocês vêm aqui E aí os últimos vídeos lá são esses dois Esse aqui é o primeiro dos formulários E o outro está lá, sistema de estoque e menu Ok? Então esse vídeo de hoje a gente vai utilizar o mesmo projeto E aí a gente construiu esse menuzinho aqui Já customizado E a gente vai continuar customizando Hoje A gente vai inserir um contador de tempo Utilizando o JavaScript Deixa eu ver aqui Vocês estão conseguindo me ouvir? Eu estou recebendo aqui uma informação de que está Uma conexão ruim Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Olá, vocês estão conseguindo me ouvir? Acho que caiu, pô, a internet É muita da pra dona aqui Não foi Por isso que eu vim pra cá O mundo passou o dia bom, a internet Ah, chegou um monte de coisa agora Ah, ok Acho que agora voltou Consegue me ouvir? Ok Ok Então continuando aqui Como eu falei A gente vai utilizar esse mesmo menu Que a gente fez na semana passada Customizado Pra adicionar aqui Um contador de tempo Né? Com uma contagem regressiva Pra aí mostrar Em quanto tempo o usuário Vai perder a sessão Isso é muito utilizado nos sistemas E aí Isso foi uma dúvida Inclusive desse seminário Que a gente fez A gente recebeu depois um e-mail De um usuário Perguntando como é que ele poderia fazer Essa integração Se ele poderia mexer lá dentro do JavaScript Ou se ele teria que fazer num evento Porque aí ele queria acrescentar mais coisas Aqui nesse menu Então a gente decidiu refazer hoje Achou o exemplo bacana E decidiu compartilhar com vocês Então A gente tem diferentes maneiras De incluir esse contador Dependendo do tipo de layout Que você vai querer E aí a gente vai mostrar aqui Dá pra integrar com o Scriptcase Qualquer um dos tipos Que a gente encontrou lá O teste que a gente fez Hoje foi utilizando o JavaScript Mas aí a gente viu também Com o CSS, com o HTML E vai depender do tipo de layout Que você vai querer pra esse contador Certo? E aí Eu tava revisitando aqui alguns seminários Eu vi que no ano passado A gente fez um seminário Sobre Essa questão da sessão De como manipular A variável de sessão Pra poder fazer o tempo De que o usuário tava logado E de repente deslogar esse usuário Depois de determinado tempo Sem estar mexendo no sistema Enfim Então eu vi que a gente já fez Esse seminário Mas a gente fez apenas Na parte da tarde Em inglês E aí Eu tava vendo aqui O projeto Que aí Ele se complementaria Sendo que eu tenho que ter A parte de segurança feita Então eu vou mandar pra vocês O vídeo Caso vocês queiram Se interessem Vou mostrar pra vocês Aqui o projeto hoje Que a gente fez Nesse seminário E aí quando eu implementar A segurança Nesse projeto Que eu vou implementar depois Aí a gente faz também Na tela de login Certo? Hoje a gente vai fazer só no menu Mas aí eu vou ter que ter também Pra poder tirar ele A gente hoje vai redirecionar Quando acabar o tempo Eu vou redirecionar Pra um outro site qualquer Mas aí No exemplo Da sessão que a gente deu A gente redirecionava Pra tela de login Então quando a gente fizer A tela de login A gente vai ter só que declarar Uma variávelzinha lá E aí vai funcionar bacana Mas eu vou já mandar Esse vídeo pra vocês É... Pra vocês depois Poderem ver Tá? E ele também tá na versão 7 Tá um pouco antigo Por isso É... Tá sendo importante A gente falar sobre isso hoje Porque a gente pode Remostrar o exemplo Então vamos lá Eu vou voltar no meu scriptcase É... A gente fez um template específico Pra esse menu Um HTML específico Se eu vir aqui dentro do layout Visualização Eu vou poder saber Qual o template que eu tô utilizando Então o template aqui É... Meu tema Foi um template customizado por nós Na semana retrasada Então se eu vir aqui na parte de layout Templates HTML Eu vou poder visualizar Esse meu tema Que foi simplesmente Onde a gente incluiu um CSS aqui Pra visualizar a imagem Na mesma linha dos itens Que a gente viu que o scriptcase Geralmente ele adiciona Mais uma linha aqui com o cabeçalho Então a gente É... Utilizou o cabeçalho de uma outra forma Pra ele ficar com essa visualização É... Que a gente queria aqui Deixando a imagem e os itens na mesma linha E aí pra continuar Eu vou querer incluir aqui Ainda na mesma linha O tempo do usuário aqui Uma contagem É... Regressiva aqui do tempo E aí a gente vai ter que utilizar Esse mesmo template É... Sendo que a gente fez um novo Um novo código E aí é só É praticamente JavaScript puro E aí a gente incluiu A logo dentro desse código Então eu vou pegar aqui pra vocês Deixa eu ver onde é que eu coloquei Ah... Vou botar aqui no meu outro tema Esse aqui foi da versão 7 Deixa eu pegar aqui no outro projeto O... O... O Kleber falou aqui Ah, tô empolgada Meu primeiro seminário é ao vivo Bacana, Kleber Também sou apaixonada aqui Pelos nossos seminários Além de poder compartilhar com vocês Também aprendo bastante Sobre o Scriptcase Ah... Ok Vou só pegar aqui esse Deixa eu ver se é esse Foi esse aqui Copiar pra gente colocar lá No nosso projeto Então vamos lá novamente No templates HTML Meu tema Eu tô aqui na parte do cabeçalho Tá, pessoal? E aí eu vou só vim aqui Eu vou substituir tudo Mas essa parte do início Continua a mesma Certo? Aqui ele Forçando lá Porque eu falei pra vocês Que a gente tá Fazendo com que algo Seja imposto Sobre o CSS Que o Scriptcase tá gerando Que aí o Scriptcase Ele já gera um CSS Um HTML Então A gente colocou aqui Pra que a nossa imagem Pudesse ficar na mesma linha A gente deu uma forçada Pra que Ele pudesse adicionar a imagem E aí depois eu venho aqui Com o JavaScript Deixa eu falar com o Sérgio Que aí eu vou pedir pro Sérgio E eu vou explicar pra vocês Como é que ele elaborou aqui Essa parte do JavaScript E aí eu tenho também Separado aqui um código Que a gente tava pesquisando De uma pessoa aqui Que compartilhou Que ele Mostrou como fazer O mesmo contador Com o HTML Com o CSS Ou com o JavaScript E a gente usou o JavaScript Um pouco mais simples Que esse Porque aqui ele tá utilizando Uma visualização Diferente aqui De canvas Ou com uma imagem Então aí também Vai depender De como você queira Que com que layout Você queira Que esteja lá O seu contador Certo? Vou compartilhar aqui Esse link com vocês também Porque aí Tanto se você Usar HTML Ou se usar CSS Ou JavaScript E os três Vão funcionar lá dentro Do template HTML Ok? Então deixa eu chamar aqui o Sérgio Bom dia pessoal Sou do suporte técnico Como o Márcio já falou anteriormente E eu vou basicamente explicar A implementação do código JavaScript Que foi feito para este exemplo No layout do cabeçalho O código é muito simples Basicamente só programação Simples Muito Pequeno o código E só Extremamente JavaScript Como o JavaScript Não tem tipo De variável Então a gente só Pode simplesmente Declarar uma variável Que eu chamei de T Que é tempo Uma outra variável Tempo Que recebe Aí sim Um método JavaScript Que é o number Uma variável auxiliar Que é X Começando com zero E a variável Tempo Está Iniciando com 180 segundos Porque o Método number Trabalha em segundos Criei uma função Que eu chamei de StartCutdown Está marcando aqui E fiz Iniciei a validação dela Que é bem simples Um if Decrementando A variável de tempo Em um segundo Certo Então Enquanto ele permanecer O tempo For maior Ou igual a zero Ele vai decrementando um Como falei anteriormente Que um JavaScript Não tem Não tem tipo É importante Ressaltar A conversão Forçar Que o O número O 180 Seja para inteiro Por isso que eu preciso Informar o Pass Int Certo E continuando O segundo É o tempo Mod De 60 Aí If Enquanto minuto A varável de minuto For maior que 10 Minuto Recebe Zero Mais minuto Minuto Recebe minuto Substring Por conta dos segundos Porque 180 segundos Dá 3 minutos Então vamos trabalhar Com substring Para que seja As casas decimais Sejam decrementadas E não diretamente Decrementar o minuto Embaixo Vai contar somente Os segundos No caso de 0 a 9 Então não precisa Trabalhar com substring Apenas segundos Começa Iniciando em 0 Com mais segundo A hora imprimível Declarei Exatamente agora Como O JavaScript Permite Dar essa liberdade De declarar a variável A qualquer momento E já receber valores Essa hora imprimível Vai ser Onde será Mostrado O minuto E o segundo Então eu concateno O espaço em branco Que vai receber o minuto Com o cálculo Do meu tempo Certo E concateno também Agora com O meu cálculo Do meus segundos Há uma variável De sessão JavaScript Que eu chamei Sessão time .html E chamei Passando como parâmetro O meu Hora imprimível O meu tempo A maior hora de tempo Que estava Foi declarada lá em cima Inicialmente No método Aí recebe SetTimeout Que isso aqui É JavaScript Esse método E ele como parâmetro O meu O meu método Que eu acabei de criar O StartCutdown Certo E vai decrementar E ele começa A decrementando Por isso que é tempo A maior hora de tempo Menos menos No caso Esse tempo daqui Recebe new number Quando ele bater O tempo De três minutos Eu estou dando Um ready Para a página do Google Na mesma página Por isso que o parâmetro É self Se caso você Queira abrir Uma nova aba Você pode botar Outro parâmetro Que isso permite Se for para jogar Para a tela de login Sérgio É aí que ele vai colocar Isso É exatamente Nesse else Que você Vai redirecionar Para a tela de login Do seu projeto Que entraria O caso Que o Márcio mostrou Do antigo webinar Da versão 7 De Timeout Que onde declara Uma variável de exceção JavaScript Não validei De sua aplicação Do login E você passaria Esta variável Aqui Para ele matar A variável E redirecionar Com redire Para a aplicação De login Do scriptcase Certo? SCredire Isso SCredire Criei uma nova função Que eu chamei de In Function in Iniciando o tempo Em 180 Limpando O tempo Da variável Ter Do primeiro Do primeiro Da primeira função Lá em cima Certo? E já iniciando O método Ou seja Dentro deste método Estou chamando O método Em si Que faz Toda A contagem Dos tempos Fechei a tag Script Obrigatoriamente E criei uma tabela Dentro do meu Cabeçalho No evento Onclick Dessa tabela Como tem mostrado Aqui Chamo o meu evento In Que é onde Limpar o tempo Já existente Caso tenha E iniciar Uma nova contagem Dentro Dentro da tabela Criei uma segunda Div Que eu chamei De seção Tempo Dei a posição A ela Top Top Right Left Tamanho Passei O alinhamento Onde eu quero Que seja mostrado Em que local Do cabeçalho O meu contador Vai ser mostrado Importei Uma imagem De um servidor Uma imagem GIF Só para ter Uma animação E aqui A mensagenzinha E a tag Seção Time Que é Do meu Contador O meu contador Vai ser mostrado Exatamente aqui O tempo Vai ser mostrado Contando regressivo Aqui Justamente aqui No cabeçalho No modo De visualização De pré-visualização Do scriptcase Só mostra A imagem E a minha mensagenzinha O tempo Não é mostrado Aqui Apenas quando A aplicação Está em execução O que foi feito Foi basicamente Isso Nada além De javascript Puro Ok Então Como eu tinha falado Também Daquele outro link Lá Ele mostra Três opções Como eu falei E aí vocês podem testar Também mudando A imagem A gente colocou Essa imagem aqui Aleatória Mas aí vocês podem testar Também com esse código Que eu passei para vocês O José está perguntando Se os códigos de usados Podem ser distribuídos Sim Eu posso mandar depois Por e-mail Para vocês Para todo mundo Que participou Ok E todos esses links Também Para não ficarem perdidos Então vamos salvar Aqui Nossa alteração Lembrando que a gente Está utilizando o mesmo tema Então não é preciso mudar O tema lá no menu Mas eu vou abrir o menu Só para mostrar para vocês E a gente vai executar o mesmo E a gente vai executar o menu Para ver o contador Lá funcionando E esse contador Como o Sérgio falou Ele pode ser Incrementado Né? Essa função Com Então quando a gente Quando a gente implementar a tela A gente vai usar a tela de login Para a gente voltar o usuário Para a tela de login E tirar ele automaticamente Porque aqui ele vai jogar ele Para uma página do Google Que foi uma página Que a gente colocou lá Mas aí se eu quiser No meu sistema real Eu posso ao invés disso Fazer com que ele deslogue E volte para a tela de login Então a gente pode ver aqui Que ele está com O contador Né? Aqui do lado direito superior E ele já está começando A gente colocou 3 minutos E aí ele vai contar E depois de 3 minutos Ele vai Voltar para o Google Eu vou deixar ele aqui rolando Se eu clicar em cima Ele volta Né? E aí se eu clique A gente pode definir depois Como a gente preferir Ah, deixa eu ver aqui Ah, o Edivaldo Marcia, colar aí O link dos exemplos Esse exemplo que eu mostrei aqui Deixa eu colar novamente Então aqui A ideia maior Desse exemplo Foi mostrar para vocês Essa questão da customização Dentro do menu, né? Porque aqui nessa parte de HTML Você tem bastante Liberdade de Incluir várias coisas Que você Porventura precise Dentro do seu Cabeçalho Da parte superior Da parte inferior Lembrando que a gente tem também Aqui para o rodapé Né? As opções Então você pode fazer Incluir várias coisas O Sérgio Não sei se Surgeu uma dúvida agora aqui Eu vi um usuário Uma vez ele colocou Ele implementou Um chat dentro do sistema Tipo ele implementou aí Não, ele coloca É outra coisa, né? Um chat dentro do sistema Que ele fez pelo Scriptcase Ele vai ter que trabalhar Com WebSocket O PHP tem WebSocket Para trabalhar Mas o Scriptcase Não tem módulo Para criar isso Mas totalmente possível Agora na Blink Acho que ele fez E aí tem uma aplicação por trás Porque aí ele pode fazer Uma Blink Com algumas outras coisas Adicionais Com uma janela Chamando um menu Isso Aí dentro dessa Blink Ele carrega todo O sistema dele De Socket Para comunicação Porque a parte do Socket Realmente fica dentro do servidor O outro cliente Que é acesso De outro browser Ele vai Apenas iniciar o chat O WebSocket É uma ligação Ponta a ponta Uma ligação direta Mas por isso Que tem que ser feito Tudo numa Blink Foi esse aqui O produto que ele usou Achei bem interessante Porque de repente Agora eu pensei Se ele colocou no rodapé Ou no menu Mas não Ele fez na Blink E chamou depois da aplicação E aí ele está dentro do sistema E de repente Aparece o chat Porque no caso Ele já usou esta API Mas o WebSocket É muito simples de fazer E pode fazer na mão Pode fazer o seu Tem muito mais controle E domínio Do que você está fazendo Entendi Mas é totalmente possível Importar a API Desde que seja Na aplicação Blink O Leandro está perguntando Isso pode ser incluído No rodapé Então Usando somente A parte Java Script No caso Sim Do mesmo jeito A aplicação O que pode ser feito No template De cabeçalho Pode ser totalmente feito Também para o rodapé É a mesma coisa Não há restrição Entre um e outro Não Só que o rodapé Ele é da aplicação Quando eu navego Ele sai Ele sai O menu permanece É Porque aqui Deixa eu fazer um teste Aqui Ela vai ficar por cima dele O rodapé Vai ficar por cima De que ele Mesmo que esteja No caso Uma grid Com muitos registros O rodapé Vai ficar por cima Então funcionaria Se eu colocasse Ah ele saiu Aqui ó Agora que deu 3 minutos Ele foi e me jogou Aqui para a página do Google Ah então Se eu colocasse Lá no rodapé Ele funcionaria Também normal E ficaria sempre lá Sempre no rodapé Porque essa aplicação No rodapé Do menu é fixa Isso Aliás Esse rodapézinho Que é fixo Porque tanto o cabeçalho Quanto o rodapé Você marca para exibir Nas configurações De aplicação do menu Mas tanto faz Você botar no menu Ou no rodapé Fica a critério do cliente O posicionamento É feito pelo CSS Então Não tem problema nenhum O José Está perguntando aqui Na aplicação Blank Antes de inserir o código HTML e CSS É preciso fechar alguma tag Sim Exatamente Todos os eventos Do scriptcase Todas as áreas Onde você pode incluir Códigos Eventos Ou no Blank Ela já vem com A tag PHP aberta Então você pode utilizar Aqui as variáveis Do scriptcase As macros Enfim Não precisa abrir a tag Então se você quiser Incluir algum outro código Que não seja PHP Você precisa sim Fechar a tag Incluir o código Que você precisa HTML JavaScript CSS E depois você vai reabrir Para que o scriptcase Continue com a execução Do PHP dele Daquela aplicação Então isso serve Tanto para o Blank Quanto para o controle Ou para os eventos Enfim Qualquer uma dessas áreas Onde você pode incluir Aqui sua programação A gente aplica A mesma regra O Leandro O Leandro falou Percebi que mesmo adicionando O meu contador Continuou a contagem Sem reiniciar Como assim Leandro? Porque no caso Ele só vai reiniciar Se você definir Por exemplo Aqui o Sérgio definiu Um clique Se eu clicar No contador Ou se o usuário Sei lá Mudar Você que vai definir Se ele vai reiniciar Ou se ele simplesmente Vai Não vai dar um tempo Tem alguns sistemas Eu já vi que ele coloca lá Sei lá Sistema de banco 10 minutos E aí quando acaba Os 10 minutos Não tem como reiniciar Ele joga você Para fora do sistema mesmo E o usuário Tem que logar novamente Agora Tem outros sistemas Que se você der um clique Em algum lugar Ele reinicia o contador Então no caso aqui Do exemplo do Sérgio Se você der um clique No próprio contador Aí ele reinicia Esse é o Edivaldo Ela perguntou assim Nesse exemplo De temporização Está considerando Sem uso apenas Não entendi Edivaldo Tipo você só reseta Se estiver usando O X Pode ser Entendeu isso? Não entendi A gente não conseguiu entender X tempo sem uso É no caso aqui Ele está contando Independente Se está usando Se está usando ou não Ele está contando No caso é isso que eu estou dizendo Se você quiser definir Algum parâmetro aí Para ele reiniciar Aqui o parâmetro foi Se eu der um clique Em cima do próprio contador Aí ele reseta Aqui o tempo É Movimentação de mouse Esse tipo de evento Não se captura Então por isso tem que ser clique Tem que ser clique Tem que ser clique No caso se o usuário Está navegando Entre as aplicações Usando o menu Tudinho Está clicando Então ele está contando o tempo Porque o exemplo antigo Não tinha contador Expirava E o usuário não sabia Por que tinha expirado Nem sabia qual era o tempo Limite que ele podia ficar Inativo na aplicação Isso aí veio para Acabar com esse problema Deixa eu abrir aqui Para mostrar onde é que O César está definindo isso É lá na Um clique né Cadê Aqui é na tabela do menu No cabeçalho É onde eu inicio O contador O método E é onde ele está definindo Que esse contador Vai ser reiniciado No clique Do próprio contador Ok pessoal Perguntas Mais perguntas A gente pode aproveitar Como eu falei O exemplo não ia ser muito extenso Então a gente pode Aproveitar também Para perguntas Ele recolocou aqui A dúvida O Erivaldo Então a dúvida é Pode ser implementado O contador Só reiniciar Se o usuário Passar um tempo parado Sim Você implementa A verificação Através de um IFEL Se aquele contador Chegar a um tempo limite Você expira Ou você acredita Mais tempo Mas a ideia De expirar a sessão É justamente por isso O usuário passou Muito tempo parado Por isso se expira a sessão E aí a gente vai ter que implementar Também dentro do login Se quiser Que tire ele do sistema Tirar ele do sistema Botar na variável Login Você declara a sua variável De sessão Que vai ser usada Aqui No evento Javascript Para finalizar ela Quando ele redirecionar Deixa eu mostrar aqui O exemplo que a gente fez Na versão 7 Foi esse aqui Então a gente tem aqui Esse projeto Deixa eu rodar Para vocês verem No login Porque é exatamente Isso que o Sérgio está falando Essa questão de Porque o que a gente fez Nesse dado Do contador Foi apenas mostrar o contador Mas aí você tem como Incrementar Esse exemplo Quando você tiver Com a segurança Finalizada Você tem como incrementar Para que ele Aí você vai decidir Se você quer mostrar o contador Ou não Muitas vezes você pode Implementar isso Sem precisar mostrar Um contador Contador é só um plus Então aqui a gente fez Uma tela de login Deixa eu ver se eu entro Com o login E aí nesse projetinho Aqui a gente implementou Para que ele se deslogue Dentro de um determinado tempo Depois de um determinado tempo Certo? Então a gente incluiu O evento No menu E dentro do Da tela Do controle Então eu tenho aqui As aplicações A gente tem aqui As aplicações de segurança E tem as aplicações Complementares O menu A grid Foi um exemplo simples Então aqui dentro Da aplicação De controle Que é o login A gente colocou Num evento De on validate success Depois da validação toda A gente declarou aqui A variável Né? E a gente chamou aqui De teste E na outra lá A gente chamou de Session time Session time Aí teria que usar O mesmo nome Né? Eu poderia colocar aqui Session time Certo? Então aqui eu estaria Declarando essa variável Dentro da tela do login Essa validação todinha Em cima da variável De sessão que a gente criou No execute Do menu Eu estou verificando Se a variável Teste Ela existe Aí começo a iniciar A verificação Do tempo dela Quando ela bate O tempo Que eu defini Ele vai E mata a sessão Aí no caso Ele vai e redireciona Para a aplicação De login de volta Se não Se o usuário Continuar mexendo No projeto Ele vai sempre Ele pega a hora atual Dela Do sistema E acrescentar mais tempo Aí eu tenho que pegar Isso aqui E matar esse evento Eu já não preciso Não precisa mais Usar mais pra nada E vai usar lá No cabeçalho O HTML Isso Ok Deixa eu ver aqui Ah, o Elivaldo falou assim Pois é Dentro de um determinado tempo Mas sem uso Se o usuário está o tempo todo Usando alguma rotina O contador congela E só recomeça Quando o usuário Para o sistema É, mas é exatamente isso Mais ou menos Porque se você está Definindo um clique Toda vez No caso ele não vai congelar Ele vai reiniciar Ele reinicia Não tem como ele ficar parando Aí depois volta A contar onde parou ou não Ele tem que ou reinicia Ou é direto Entendi Ele não Dentro do JavaScript Pode ser que tenha alguma coisa Não, pra ele parar Só se Alguma função Não Quem tem que dar um break É o evento No caso do programa Tem que programar isso Criar essa funcionalidade De parar Mas se ele parar o mouse Parou de usar a aplicação Não tem como Capturar isso Que o usuário Parou de usar a aplicação Não tem como fazer isso Olha aí pessoal Mais perguntas Por isso que o tempo É sempre de onde ele Logou um sistema E iniciou o sistema Quando a gente for implementar A segurança Desse sisteminha aqui Nos próximos seminários A gente complementa Com essa variável de sessão Que a gente fez aqui Nesse exemplo Da avição set E fica completinho lá Pra gente ver ele funcionando No projeto final Certo? Como a gente ainda não tem Tela de login Nesse projeto A gente fica só com o contador mesmo Mais perguntas Vamos aproveitar aqui O Sérgio Que eu quiser fazer mais perguntas Pode ser também Pessoal Fora do exemplo Já que a gente já terminou Aqui Deixa eu ver E aí o Leandro Fez aqui uma pergunta Exatamente Mudando um pouco De foco Será que Em algum seminário Desse projeto Seria possível Mostrar um projeto De boleto Estou desenvolvendo Com um sistema De pagamento Estou um pouco De dificuldade A ideia é exatamente essa Porque a gente Já fez aqui Um seminário de boleto No passado Sendo que foi Na versão set E aí O que acontece Eu não sei Se está funcionando Tem que fazer novamente O teste Na versão oito Acredito que sim Mas Se vocês forem lá No nosso seminário Deixa eu ver Se eu acho aqui Esse de boleto Até fiz na época Com o Caio também E a gente usou Template Não A gente usou Formato livre Coloquei aqui Bolete bancários Daí eu teria que Refazer novamente Esse seminário Para ver se O exemplo Está ok Está funcionando Não sei Tem que ver os códigos Que a gente utilizou Na época Mas aí Leandro Me manda um e-mail Que eu posso Simbiar esse projeto Aqui Certo? E aí você tenta Já utilizar Dessa forma E eu posso Aproveitar esse projeto E refazer De repente A gente encontra Uma maneira mais Atual Alguma coisa Que tenha sido Atualizada Mas aí A gente utilizou Na altura A gente utilizou A parte de layout Templates HTML Também E aí foi uma consulta A gente sabe Que essa parte De formato livre Ela está disponível Apenas para consulta Assim como a gente Tem como modificar Templates Para cabeçalho Rodapé De qualquer aplicação Tá pessoal Não só do menu Você pode também fazer Vamos dizer Que você tenha Só uma grid Você não tem um menu Você pode também Fazer essa mesma coisa Que a gente está fazendo Num template HTML Do cabeçalho De uma grid A gente sabe Que todas as aplicações Têm cabeçalho Rodapé Então Para a grid A gente também tem Essa opção De formato livre Que é onde o usuário Pode definir 100% Da visualização Da grid O Google faz lá Um HTML Específico E esse HTML Vai Vai funcionar Com as coisas Disponíveis na grid Por exemplo Os botões Botão de exportação Várias coisas Que a gente vai poder Aproveitar Com o nosso próprio HTML Então a gente fez O boleto Utilizando esse Formato livre aqui E depois Acho que Utilizou uma blank Para o redirecionamento Eu não lembro Mas eu posso Te enviar o projeto Para ver se você Já consegue desenvolver Aí para Essa sua necessidade De agora E a gente marca sim Para os próximos seminários Essa geração de boleto Para a gente fazer Com a versão 8 Já testando Eu quero aguardar A 8.1 Porque aí a gente vai ter Na 8.1 Algumas novidades bacanas Uma delas é Poder importar Aqui A gente hoje Já pode importar Bibliotecas Externas Sendo que Só .php A gente não pode importar Outras bibliotecas Tem que tentar fazer Aqui dentro dos eventos Dessa forma que a gente faz Chamando o arquivo Mas aí na versão 8.1 A gente vai abrir Para poder importar Outros tipos de bibliotecas Então a gente já pode Mostrar também Algum exemplo Nesse sentido Porque eu acho Que nesse boleto A gente utilizou Não sei Algum CSS Deixa eu ver aqui O Leandro falou Que eu tinha assistido A esse boleto E a gente fez No formato da Grille Isso mesmo Mas me manda um e-mail Que eu te mando Para o projeto Que você tenta copiar Lá Para ver se dá certo Deixa eu ver aqui O Silvio Exemplo Deixa eu ver aqui Do início Márcia Como pode controlar O acesso De um usuário Para ele poder se logar Só uma vez Exemplo Ele se logou E uma outra pessoa Em posta de sua senha Se loga novamente Então ele está logado Ao mesmo tempo Em dois lugares diferentes Quero ter o controle A gente Quando está aplicando O módulo de segurança Tem aquela opção De proteger o usuário Logado Logado Já funciona Não é sério Funciona E aqui Se ele apertar Na mensagem ok O outro usuário Vai ser deslogado E vai entrar só um usuário Então nunca vai ficar Dois usuários Ao mesmo tempo logados Agora o que ele está falando É para bloquear Que a extra outra Segunda pessoa Não se logue Não temos isso no módulo Você tem que implementar Essa tabela de usuários Que é uma coluna Que vai receber Pode ser Um valor booleano Caso 0 em 1 Se for 0 Ele não está logado Se for 1 Ele está logado Agora se o usuário Fechar o navegador Ele vai continuar logado Ou seja Ele não tem mais acesso Ao seu sistema Aí você precisa rever O que você está querendo Para o seu sistema Aí ele vai ter primeiro Que ativar essa opção Lá no módulo de segurança Criar essa coluna Não ativar uma segurança não Criar a coluna Na tabela de usuários Mas vai ter que estar atualizada Também a opção De proteger o usuário logado Tem que estar Não independente Não independente O que ele quer É independente disso Vai ter que criar A coluna de ação Se ele está logado Ou não Vai receber valor 0 Para não Para ele não estar logado E valor 1 Ele está logado Agora se ele fechar O browser E não clicar em Deslogar do sistema Ele vai para o sistema Ele vai continuar logado Então ele não acessa Mais nunca o sistema A não ser que O administrador do banco de dados Resete essa informação Ok Por isso que tem a opção De deslogar o usuário logado Porque muita gente Não desloga do sistema Fecha a janela E para o sistema Isso conta como Fecha logada Indefinidamente E aí fica lá guardado Não pode dar erro Depois de Fazem muito isso Com o próprio Scriptcase Em desenvolvimento Aí aparece aquela mensagem O usuário está no IP tal Está logado Desde desconectar Sim Essa opção aqui Que a gente está falando No módulo de segurança A gente habilita aqui Se habilitar Quando estiver criando O módulo de segurança Se quiser habilitar É só clicar aqui E aí ele já habilita Essa validação simples De ver se existe Alguma outra pessoa Logada com a mesma senha E aí ele joga aquela mensagem Essa mensagem que o Sérgio falou No caso do exemplo do Silvio Uma coisa específica Vai ter que fazer no banco E depois utilizar A aplicação de formulário De usuário Isso Para fazer a validação Existe uma maneira De ter acesso ao IP De cada usuário Logada no sistema Ele vai ter que usar Fechar o código Isso é Você tem que se lembrar Que PHP é executado No lado do servidor O que o usuário faz Na máquina dele É só HTML Javascript Não tem como se capturar Esse tipo de evento Para mandar um Requisição Para o servidor A conexão foi fechada Se ele fechar o browser A requisição Nunca vai chegar lá Mas ele não tem como Integrar alguma coisa Algum serviço Não O browser é lá do cliente PHP é lá do servidor Assim que ele fecha o browser Fechou a conexão Não tem como enviar Uma requisição Com a conexão fechada Vai pegar o IP? Nada Não tem como não Agora o que o José Menino Perguntou De pegar o IP Sim existe Você pode Tanto por Javascript Quanto por PHP Existem várias Funções Próprias para isso Já feitas Só vendo a documentação Agora o script case Não tem isso criado Ele vai ter que fazer No login É Seria interessante o login Ou se no caso dele Que eu penso Que ele está perguntando Seria para criar O módulo de login Implementar isso No módulo de login Mostrar o IP do usuário É Mas o login já faz O login do script case Já faz mais ou menos isso Mais ou menos isso Tenta ver José A gente tem aqui Uma aplicação de login E aí Quando você cria Ele já captura O IP Automaticamente E se você estiver Utilizando O login Junto com o módulo De segurança Eles dois Juntos O script case Já utiliza É uma variável Que já vai reconhecer Além do IP O usuário logado Porque ele vai estar Capturando ali No login Essa variável De quem é o usuário Que está logando E para você poder utilizar Depois Para monitorar O Johnny Fez aqui uma pergunta E não há como criar Um código Ah isso foi o que Que tinha falado Respondido O Sérgio já respondeu Então Ele tinha perguntado Como criar um código A fechar o browser Para deslogar o usuário O Sérgio falou que não Porque no caso Como ele tinha fechado Já o browser Já tinha fechado a sessão Silvio Está acontecendo O que você relatou Aí Você pode mandar Um e-mail Exemplificando isso Para mim Como resolvo isso Qual é o Qual resolve o que A questão do Você está falando Das colunas No caso do Silvio Ele está com problema Em administrar O banco de dados Dele É rotina De banco de dados Isso É Mas ele falou Que criou A coluna No caso Onde é que está Em qual parte está sendo No banco de dados Ou dentro Porque ele não consegue Agora Que o usuário Está logado Logo novamente Agora ele perguntou Outra coisa Sobre o chat Do MSN Criar um estilo Para MSN Você vai ter que procurar Em PHP Na Blank Para usar Web Sockets Exemplo Na documentação Do PHP Como implementar Web Sockets São métodos Totalmente PHP A Blank Tem suporte a isso A aplicação mais aberta Para a gente Você codificar Totalmente Em PHP Só basta ter conhecimento Porque vai ter Vai ser uma comunicação direta Entre o seu servidor E o cliente Enquanto a conexão Estiver estabelecida A Rogéria Falou assim Se na criação Não tiver marcado Essa opção Proteger o usuário logado Como ativar Dentro do sistema Não tem como não Não Tem que recriar O modo de segurança O modo de segurança Do Scriptcase Ele tem essa Essa dificuldade Não tem como editar Se você esqueceu De fazer alguma coisa Tem que recriar O modo No caso Apagar as aplicações E recriar o modo O Edvaldo Está perguntando Ah Sempre me perguntam Sobre o gerador De relatórios A questão do gerador De relatórios Desenvolvimento A gente tinha esse plano De desenvolver Um gerador de relatórios Tipo o Crystal Report Seria um produto Separado Do Scriptcase Mas aí A gente acabou Que parou Com esse projeto Ele está Não está A gente ainda Não desistiu A gente só Priorizou outras coisas E Não tem previsão O Edvaldo O que a gente está fazendo É melhorando O Scriptcase Para essa parte De geração De relatórios Porque aí Muita gente usa O Scriptcase Para isso E a gente fez As modificações Da versão 8 Vai fazer agora Mais coisas Na 8.1 A gente está mexendo Muito agora Na 8.1 Na questão dos gráficos Para melhorar os gráficos E Todas A maioria das alterações Estão sendo feitas Com Visando Essa questão Da melhora Dos relatórios Então A gente A gente acha Que quando a gente Terminar Uma vez que a gente Tenha feito as modificações Dentro do Scriptcase Vai ficar mais fácil Criar esse segundo produto Porque vai ser só tirar Uma parte do código Do Scriptcase E criar O produto à parte Mas aí A gente precisa primeiro O nosso principal produto Por enquanto É apenas o Scriptcase A gente decidiu Implementar dentro do Scriptcase E aí Se for dando certo A gente depois Vai só separar Então Não é nem que o projeto Esteja parado A gente está só fazendo De uma outra forma Então É mais ou menos isso E aí seria Justamente Essa ferramenta De BI Que o John está falando Também É a mesma coisa Mas a ideia é que o Scriptcase Em si Já seja Nessa ferramenta Porque a gente sabe Que tem outras ferramentas No mercado Que são separadas Fazem só geração De relatórios Mas ela não tem A complexidade Que tem dentro Do Scriptcase Ele faz relatórios E faz qualquer tipo De sistema Então É um projeto Um pouco mais audacioso O que a gente queria Era criar Um produto mais simples Que fosse para vender Para um mercado específico Que é esse mercado Para a partir de relatórios E aí quem utiliza Scriptcase E desenvolvedor Por exemplo Poderia Sei lá Desenvolver uma solução Em Scriptcase E já vender Esse gerador de relatórios Como um produto Complementar Ok Ok E aí Mais comentários Mais perguntas Acho que hoje Mais uma vez Foi um seminário Bacana A gente conseguiu Discutir aqui Várias coisas Deixa eu ver aqui A Márcia lançaram No fórum Uma missão Para ver se algum usuário Conseguiria desenvolver Páginas de site Assim como são As páginas No portal da NetMake É possível criar páginas No Scriptcase Se tiver algum exemplo Que possa ver No caso Edvaldo Acho que a ideia Do No caso páginas Você fala site Coisa O Scriptcase Acho que Nenê Então Ele é mais para Coisa de sistema Mesmo De gerenciar Da parte De PHP Mesmo Que para site Não é o foco Do Scriptcase Em criar sites A ferramenta Scriptcase É para desenvolvimento De aplicações web Corporativas Se ele quiser criar um site A única aplicação Do Scriptcase Que pode ser criar um site Uma página Que ele fala Seria a Blank Mas naquele esquema Fechar a tag PHP Codificar o HTML Todinho CSS Todinho Javascript Ajax Que ele quiser fazer E no final Abrir a tag PHP Mas vai ser De todo jeito A aplicação Blank É sempre possível Assim O Scriptcase Você pode fazer Qualquer tipo De aplicação web Inclusive Em um site Uma página De um site Porque aí tem Essa área Justamente Que o Sérgio falou Mas aí Hoje em dia A gente tem no mercado Tantas ferramentas Também complementares A ideia Com tanta coisa Que a gente tem disponível É integrar as coisas Também Eu tenho um usuário Não sei se eu já mostrei Para vocês Da Turquia Ele pegou O Jomla E Integrou Com o Scriptcase Não sei como é Que está lá Fez como se fosse Uma API Inclusive Esse é um mercado Também Muito bacana Assim Você pegar O Scriptcase Por exemplo E sair integrando Com outras coisas E vender Esse usuário Aqui mesmo Ele está vendendo Ele criou Essa API Chamou de J-Scriptcase E vende lá No site dele Inclusive Ele vende bastante Ele encontrou um jeito De a pessoa Fazer o site Com o Jomla E integrar aqui Com o Scriptcase Com as aplicações Do Scriptcase E aí você pode Fazer uma solução Completa E tem um usuário Aqui no Brasil Que fez a mesma coisa Com o WordPress Acho que ele é de Natal Se eu não me engano Se você digitar lá WordPress Scriptcase Ele vai trazer Esse aqui O plugin Que foi o plugin Que ele criou Para uma necessidade dele Que ele tinha também De criação de site E aí ele publicou Aqui alguma coisa Vou mandar para vocês O link E aí Aqui ele Ele integrou O Scriptcase Com o WordPress E ele me falou Eu falei com ele uma vez E ele me disse Que tem soluções Mais avançadas Lá dentro Aliás Dentro do projeto dele E ele já chegou A negociar Com outros clientes Então acho que Aqui você consegue Entrar em contato com ele Ele é dessa empresa aqui Softmus E ele tem lá Acho que ele já chegou Até a negociar Com outros usuários De coisas prontas Aqui Com esse plugin E ainda tem outro Deixa eu mostrar Para vocês Que é Um nosso Um representante Que a gente tem Na Itália Ele tem lá Por exemplo Template Que ele vende E ele E ele ajuda Também a integrar Com o Scriptcase Então se ele vier aqui Eu vou mandar também Para vocês O site dele Certo Então você vem aqui Na parte de Templates E ele tem lá Vários templates Que você pode Comprar Baratinho Lá 60 euros E integrar Com o Scriptcase Porque aí Como a gente falou O Scriptcase Ele vai criar Sem problemas Você pode criar No blank Na seu html Para o seu Para o seu site Mas aí se a gente tem Outras coisas Que são mais simples Já prontas Então a ideia É economizar tempo Se tiver Começar A Estandardizar Seu desenvolvimento Fazer de uma coisa Industrial mesmo Você vai conseguir Entregar muitos projetos De uma forma muito rápida Esse usuário mesmo aqui Ele ganha bastante dinheiro Com isso Já colocou lá as coisas Prontinhas E só faz vender E aí ele já deve ter Pego de algum outro lugar Não sei Tem lá vários tipos De templates Deixa eu ver aqui Uma outra coisa Para comentar Com relação a isso Ah No portal Do nosso site Como O O Edivaldo Estava comentando Ah não Isso aqui é outra coisa Scriptcase.com.br É um site normal Que a gente fez aqui E a gente tem lá Algumas chamadas De algumas aplicações Por exemplo Se a gente vier aqui No login A gente integrou aqui Com Uma aplicação Do scriptcase Se eu Fizer um login aqui A gente tem uma aplicação Aqui bem simples Que é a aplicação Do meu scriptcase Que aqui o que ele faz É abrir uma div Um iframe Né Sérgio Isso E chamar aqui A aplicação Por trás Bom O site do scriptcase Não foi feito No scriptcase Mas tá chamando A aplicação Do scriptcase E aí como a gente Tem muita coisa aí Pra site Que é mais simples De usar Pode fazer dessa forma Também Abre lá Uma janela É uma das opções Ok Então continue lá Acho que o desafio É bacana No fórum Vou ver se eu encontro Se manda depois O tópico O Edvaldo E aparecem E aparecem Toda semana Tem gente aqui Já que sempre vem Fico muito feliz É E Espero encontrá-los novamente Aqui na próxima semana Relembrando O tema da próxima semana Vai ser Mais coisa de customização Tá Como eu falei Revisitando temas antigos A gente vai mostrar Tela de login Novamente Esse tela de login Foi o primeiro seminário Que a gente fez Se vocês forem lá No YouTube Vocês vão ver Que o primeiro seminário Na versão 7 Que a gente fez Foi Customizando uma tela de login Então A gente vai fazer Novamente Nesse projeto Que a gente fez Que a gente criou De estoque E a gente vai fazer Uma tela de login Diferente Claro Tentando trazer Alguma novidade Comparando com Esse seminário Que a gente fez Lá no passado Ok Então Espero ver vocês Na próxima semana E Muito obrigada Novamente Desejo um bom fim de semana Até a próxima Tchau